A Espaçonave vai cair, vai cair do espaço sideral E assombra esse povo, esse povo que nem diga capital Então pede socorro ao nosso povo Que ainda paga pra nascer Então pede socorro ao nosso povo Que ainda paga pra nascer Se limitasse a inflação, a inflação A vida ia melhorar Pobre ia ter o que comer O que comer Carne, arroz, café e pão Mas então pede socorro ao nosso povo Que hoje vive por viver Mas então pede socorro ao nosso povo Nosso que hoje vive por viver Right away, right away Yeah, yeah, yeah Right away, right away Yeah, yeah, yeah Mas então pede socorro ao nosso povo O nosso povo Que hoje vive por viver Mas então pede socorro ao nosso povo O nosso povo Que hoje vive por viver Se limitasse o dinheiro americano A vida ia melhorar Ah, 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 ah E o real ia ter nome de dinheiro E o Brasil uma lição Mas então pede socorro ao nosso povo Que hoje vive por viver Que hoje vive de aluguel Mas então pede socorro ao nosso povo Que hoje vive o nosso Que hoje vive de aluguel Lá, 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 Salve, Grupo Capu!